Aqui ó, isso, a gente aproveita o público da treta pra divulgar aqui ó, vai ter essa toquinha aqui se você quiser Raluca, agora eu vou dispor de novo, isso aqui é praticamente outra coisa né, não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com... Ah, mas tem conexão com o King Prova? Dia 21... Aí já mostra a prova, é foda, eu gostei deles no vídeo, gostei, gostei, gostei Ah, mas tem conexão com o King Prova? Dia 28 de junho de 2023, às 23h36, sabe, falei com o Raluca hoje O que mais me atinge, são pessoas inventando mentiras sobre mim E na live do Yanage ele mostra o contato que tu teve com o King Uma mensagem meio peculiar me chamou a atenção, onde você fala As perguntas aqui, tá, o nome do cara é esse, que não é King não Já tenho respeito por você, é uma honra cara, de verdade Achei foda você ter confiado em mim, baseado no meu histórico Foi como eu disse, minha opinião, não a dos outros Interessante, muito interessante Gosto de você, não em um sentido de dar ideia, como pessoa mesmo Tu tá de sacanagem Raluca, tu esper... Peraí, mas isso foi depois de toda aquela treta... Peraí, peraí, peraí Mas isso foi depois de toda aquela treta do King, ou não? Foi depois que toda aquela parada explodiu que ele foi... Que ele tava sendo... Putz, eu não sei agora, mano Não, não foi depois, porque ele foi preso, né Ele consegue, ele tava no Discord na cadeia, não entendi Foi muito tempo antes Ah, então, peraí Porque esse pá, o Raluca não sabe da índole do cara Eu não sei, eu não sei, peraí, eu não sei Pera o quê? Tu tá achando que as pessoas vão ficar sentadas Enquanto tem uma figura... Mas que ele tá envolvido Que ele que falava, pelo menos sim, né O Raluca sabia disso O Raluca sabia disso CP, por corrupção de menores e formação de quadrilha E ele vindo publicamente dizendo que teve contato com você E que desabafou com você O mínimo que se espera é que o público questione E é o que tão fazendo E você não tem a capacidade de entender O problema que foi tu ter conversado com esse cara Mas tudo bem, Raluca Isso é só um detalhe Mas tá provado que sim Você teve contato com o King Não, beleza, teve contato Mas, não, peraí Deixa eu só defender o cara também, mano O, sei lá O King editou os vídeos do Felipe Neto Tá ligado? O cara pode não saber também Mas conversou com o King, beleza Ele trocou mensagens dizendo que gostava dele E ele veio a público falando que desabafou Sobre as mentiras que estavam inventando dele E dias depois ele foi preso Foi o Law? É verdade, foi o Law O King fez o vídeo Sobre as pessoas Eu confundi, eu confundi Foi o Law mesmo É verdade O King tem um canal no YouTube Que ele fez um vídeo Contra essa galera do Discord E na verdade ele tinha Ele tinha envolvimento também, né Dia 18 de agosto de 2023 Às 23h36 Você lembra o que você tava fazendo Nesse exato momento, Haluka? Eu acho que você se esqueceu Pra ter gravado esses stories Mas calma Deixa eu refrescar tua memória E você não precisa ter medo, Haluka Você não precisa ter medo Entendeu? Porque... Não Não Porque... Valeu aqui, mano Valeu aqui Valeu, mano Valeu ali Olha lá Meu foto de perfil do Discord G de Goulart Vazou eu Mano Meu Deus, eu tô ali, cara Eu tô na treta Se você... É aquilo que eu te falei, Haluka A parada... Easter Egg Eu meti um Easter Egg no vídeo É uma parada que você não tinha conhecimento Não, esse aqui foi tipo assim Que o Yane Do Caminho Sem Volta Ele falou assim Gostei do seu... Do seu react Aí eu mandei um... Aquela figurinha que tu já era a aldeia Da menina coreana Tá ligado? Mandei esse da menina coreana pra ele Só pra ele aprender É Se você tiver Falado realmente pra sua mãe Porque, pelo amor de Deus, mano É o fim da picada Vocês terem... Vocês terem uma arma Legal Se ela realmente Descartou essa merda Eu não tenho arma aqui Quando eu tinha arma Era a arma do meu padrasto O padrasto é policial, velho Então Tipo, o policial tem arma Então, Halu Presta atenção O problema é a porra da serial raspada Eu lembro Eu lembro que... Vou usar uma foto De uma arma De alguém Supostamente segurando uma arma E falar Nossa, é do Haluco isso aqui Eu não tinha como provar Mas aí eu acho que A foto da arma Na foto Tinha como ver algum ícone Da barra do Windows, né E era muito parecido Tipo, quase basicamente provava Que era o PC do Haluca E o Haluca tinha tirado foto Com a arma do... Ok, pelo que tá dito O padrasto dele, né Se investigar bem Essa armação do gulache Não, pelo amor de Deus, mano Que isso Não tem nada a ver com isso aí, não Eu lembro disso, mano Eu lembro que, sendo bem sério Eu achei mó zoeira Tipo assim, mano A galera tá indo longe demais Nada a ver, mano Acho que o Contente Tinha feito algum vídeo Falando, tipo Você tem 48 horas Pra provar, sei lá o que Se não... Sei lá o que Ah, beleza Que quando eu tinha arma Era a arma do meu padrasto O padrasto é policial, velho Então... 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 Tipo, o policial tem arma Então, Halu, presta atenção O problema é a porra da serial raspada Seria raspada? Seria raspada? Ótimo Ótimo Não, não tá mais aqui Essa arma Ótimo, perfeito É isso Questão de arma? Envia a polícia na minha casa Pra ver se vai encontrar alguma coisa Tá, mas ele falou que não Não tem, né? Mas essa foto é de quando? Ótimo E nessa conversa Você assume ter tido uma arma Com numeração raspada E você deixa claro Que já se livrou dela Porém, você é tão imbecil Que falou que seu padrasto é policial O que não é verdade Ele é um vigilante noturno E pior, você sabe o problema Que é falar esse tipo de coisa? O problema que é um policial Ter uma arma em casa Com numeração raspada? Você não tem ideia Do que você tá fazendo, Halu Caraca, a louca Acabou de enviar O padrasto pra polir Nossa, aí ferrando Ah, mas matou Matou o pai Prova, porra Haluca, tu tem alguma coisa Pra desabafar com a gente? Fica à vontade Estamos todos aqui Anciosos pra ouvir Alguma coisa da sua boca Relacionada ao seu pai Que você não para de falar Desde que eu fiz um post Sobre um caso na Irlanda Bom, se você tiver Com o coração apertado Sinta a sua vontade A gente vai estar aqui Pra te ouvir O meu pai morreu ano passado Eu menti Ele não morreu há dois meses Ele morreu ano passado E eu nem fui no enterro dele Tá, mas isso é full teoria, né? Isso é full teoria Não quer dizer que Haluca odiava o pai Que... Eu odiava o meu pai Você não deveria ter falado Do meu falecido pai Seu merda Você não deveria ter falado Do meu falecido pai Seu merda Você não deveria ter falado Do meu falecido pai Seu merda Muito rápido Como que o Haluca fala isso Para um post Que nem menciona o nome dele É verdade Ah, mas também é meio óbvio, né? Putz, eu não sei agora Duvido que o tio Gin Tinha mand... Meteu o bait E ele pegou aí Putz, eu não sei agora Não, pera aí Vou teoria isso aqui Bom, a partir daqui O vídeo começa Eu gostaria de fazer Um breve disclaimer aqui Nenhum dos youtubers Que defendeu minimamente O Haluca até agora Dando benefício da dúvida pra ele Sabia da existência dessa ligação E todos que tiveram Essa ligação em mãos Eu fiz questão de saber Se denunciaram pra polícia ou não Todos os boletins De ocorrências feitos Vão estar passando aí na tela Com informações pessoais preservadas Dito isso, vamos lá No dia 21 de janeiro de 2022 Às 9h33 da manhã Nossa, não era é nascido? Serra, Luca Tava em ligação com mais quatro pessoas Uma delas era seu advogado Ele entrou nessa ligação Com o intuito de te dar auxílio Porque o seu nome Tava rodando em alguns sites da Deep Web E ele entrou lá Pra entender a situação E recolher informações E vocês e seus amigos Começaram a compartilhar a tela Mostrando o CP E por mais que exista O código de conduta Entre advogado CP é Club Penguin Pra quem não sabe, tá? É o joguinho Cliente Teu próprio advogado Ficou horrorizado com a situação E saiu da ligação Logo após Você adicionou ele novamente E ele começou a gravar a ligação E você assume da sua própria boca Que tava consumindo o CP Na Deep Web Inclusive mandando links no chat É... Como vocês estavam vendo As coisas meio Tensas Vamos dizer assim, né? Alguém poderia gravar E ver que você tá na cal Advogado Vendo pornografia infantil E foder com a sua carreira Não CP é child porn Na real, né? Ser bem sincero Logo após o advogado explica Que não... Logo após o advogado explica Que não estava concordando Com a situação E que eu não queria participar disso Isso foi depois Que ele foi Que ele saiu do grupo E o Holocausto colocou de novo, né? Eu não tô muito afim não Sendo bem sincero Eu falei por isso Por isso que eu pedi licença Saí da cal Tá certo? Tá certo? Eu falei Eu volto Quando vocês forem ver o negócio Que a gente entrou aqui pra ver Não, é justo O advogado não quer estar numa call A galera tá mandando o link Não, faz sentido O advogado deixa claro Que não tinha motivos Pra eles estarem fazendo isso E o amigo do Halu Que responde Sei lá, velho Eu tô puto, na verdade É, não tinha motivo Pra vocês estarem vendo isso Na real Mas tudo bem Não, tudo bem É porque a gente entrou Num assunto, assim Que a Meleca achou Um site, tá ligado Na Surface Sobre isso Entendeu? Que não tinha caído Entende? E aí, como ela disse Que não tinha visto isso De perto Ela sabe sobre isso Mas, tipo, nunca viu Tá ligado? Tá, não Beleza Que era negócio De Candy Não sei o que, né? É, Candy Doll O nome do site é É Lolli Coffee, tá ligado? E como visto Vocês podem ter Pera, eu não entendi Ele tá falando aqui Que, tipo assim Eles tão compartilhando Link de CP Pra só mostrar Tipo, que isso existe Ou que eles De qualquer forma É esquisito De qualquer forma zoado, né? Só tentando, tipo Entender o que tá acontecendo Mas dos dois é esquisito, né? Mesmo, tipo assim Se fosse só, tipo Nossa, olha aqui, gente Que eu achei Meu Deus, bizarro Que você que tá na Surface Ou tá, tipo, web e tal De qualquer forma Você, pô Eu nunca iria fazer É, eu vou compartilhar já, é bizarro Porque eu fui atrás De algumas pessoas Que estavam nessa ligação E uma dessas pessoas É o Lucas Conhecido como Yak Soba Que foi amigo do Haluka Por anos E a DM geral Do servidor do Discord do Haluka Bom, ele tava presente Nessa ligação E aqui Ele vai deixar o relato dele Bom, sou Yak Soba Sou ex-amigo do Haluka Há quase dois anos E vim aqui como testemunha A pedido do Guim Pra explicar melhor O dia dessa calma Tipo, .onion São sites de De deep web, né? Não necessariamente deep web Mas Provavelmente é, mas Que o Navega Doutor usa Nessa época 21 de janeiro do ano passado E o Senzi A gente tava em cal Conversando Até que o Haluka Chama ele pra um grupo Privado E o quê? Do ano passado E o Senzi A gente tava E o Senzi Tudo bem, né? A gente tava em cal Conversando Até que o Haluka Chama ele pra um grupo Privado Eu fiquei curioso Não sei agora, não sei Tô assumindo, né? Tô assumindo Eu mandei ele me citar Lá na Cal Pra que o Haluka Me colocasse também Pra eu saber O que tava acontecendo Me colocando no grupo Foi quando eu entrei na Cal Eu entrei na transmissão também E foi quando eu vi Aquele tipo de coisa Que eles estavam vendo Ali eu e o *** A gente começou a entrar em choque E começou a meio que A se desesperar Porque é uma coisa Realmente do nada E foi pego de surpresa ali Até que o *** Começou a meio que A questionar eles E o Haluka Começaram a explicar Pra ele do porra Até que falou Começou a meio que A questionar eles E o Haluka Começaram a explicar Pra ele do porquê Eles estavam vendo Aquele tipo de coisa Depois de alguns minutos ali Eu realmente fiquei puto E saí da Cal E liguei pra dizer E a gente foi cal E depois de alguns minutos Ali conversando A gente começou a meio que A se questionar do porquê De eles estarem fazendo Aquele tipo de coisa Tanto que depois de alguns meses O Haluka tinha um servidor privado Só de amigos dele E onde eu também tava E que em uma determinada Cal à noite Com todo mundo em Cal Ele começou a meio que A falar sobre o problema De bulimia dele E que ele via a pornografia Agora ia ter mesmo CP Para fazer com que ele vomitasse Eu lembro que o pessoal Não tava entendendo Um porra nenhuma Do que ele tava falando E que algumas pessoas Até ficaram meio que desconfortáveis É que tá Tá indo muito rápido Até que ele falou Que ele iria Streamar aquelas coisas Ali na Cal Pro pessoal Pude entender Entender? Mas assim Tem que ser A história começou a meio que A ficar puto E mais desconfortável ainda E manda ele parar com isso Que não precisava E que não tinha necessidade disso E bom Pro pessoal que deve estar se perguntando Do porquê que eu não me afastei dele antes Eu comecei a me afastar dele Aos poucos Porque se eu me afastasse de vez Possivelmente ele iria me difamar Pra aquele pessoal do grupo Ou então até mesmo Fazer um vídeo no YouTube Ou então no TikTok Me difamando Como ele sempre fazia Com todo mundo Que desagradasse ele No caso Como foi o caso do Guim Por exemplo E eu tinha muito medo De perder aquelas amizades ali Foi por isso que eu não me afastei A tempo dele Sobre o vídeo Caraca Esse vídeo do suposto Exposed Que você fez meu Haluca Tive a mesma reação De Só dá ruim pro Haluca Já era mesmo Acho que ele acabou com a vida dele Quase todo mundo Que fez react do teu vídeo Eu esperava mais Meu Deus Que vídeo horroroso Tomara que eu não apareça Tomara que eu não apareça Por favor Tomara que eu não apareça Acho que não Meu Deus Tanto tempo pra isso Ah não Esse vídeo aqui eu não vi Então tá beleza Eu não vi esse vídeo Dá bem que eu não vi Nossa gente Dá uma boa respirada Todo mundo aí Nossa mano Que vídeo ruim Não mencionado Não mencionado Porém Eu não posso E nem vou Não assumir meus erros Eu fiz sim Coisas que me envergonham E se você quiser Me denuncie Assim como eu tô fazendo Com você agora Eu não vou entrar nem na questão De responder o teu vídeo De 16 minutos Me respondendo De um vídeo de 45 minutos Onde eu só apresento Fatos Pra quem quiser saber Dessa situação Eu recomendo tá vendo O canal da minha namorada Que vai tá no link fixado E que ela falou Sobre esse assunto E eu vou deixar claro Daqui pra frente Raluca As coisas vão ser resolvidas De outro jeito E eu não podia ficar quieto Depois que eu descobri Todas essas podridões Eu peço desculpa Pra qualquer pessoa Que eu decepcionei Durante essa treta E sim Eu tive meus erros Bato no peito E assumo Eu sou muito grato Pela oportunidade Que vocês me deram E vocês que tão assistindo Esse vídeo aqui São a única coisa que eu tenho E saiba que eu valorizo muito vocês Como que só piora né mano O que será que ele vai fazer mano Será que o Raluca vai fazer Um outro vídeo Se defendendo O foda é que tipo assim O que tá acontecendo agora É o seguinte A galera vai de pouco em pouco Parando de ver essa treta Porque a galera não aguenta mais Mas o que já foi falado Não vai alcançar todo mundo A resposta Sacou Tipo o que aconteceu com o Yanni mano Pô Ficou em alta Que o Yanni era assediador Do Raluca Aí depois teve o Né tipo a resposta dele e tal Só que isso não jogou todo mundo Então pra algumas pessoas O Yanni ainda era assediador Tá ligado Então isso vai Tipo de pouco em pouco Vai deixando as pessoas Com as últimas imagens Que eles sentem as pessoas Tá ligado E é ruim pra todo mundo No final mano É ruim pra todo mundo cara Eu não aguento mais Então é porque Foi o que eu falei mano Muitas dessas treta aqui Era pra ser uma Um negócio privado Era pra ser um negócio Tipo assim Era pra ser um negócio entre eles Que a galera meio que Tentou forçar pro público Sacou Tentou forçar pro público mano Que não era pra ser É tipo como se fosse Uma piada interna Só que em versão treta A treta interna Pô, tá mais fácil né E de pouco em pouco A galera vai deixando a treta E agora mano Por exemplo Se esse negócio aqui Do Tio Gin Falando que o Raluca VCP e tal Na época mano Teria explodido mano Nossa Mas seria muita coisa Mas a galera não aguenta mais mano A galera não aguenta mais Por que ficam gravando E tudo que fazem Por isso que eu nunca Eu nunca confiaria Nada Eu não confio em nada Do Raluca Nada, nada Eu tenho medo Se eu encontrar o Raluca Em algum evento Ele pedir pra tirar foto comigo Ele editar a imagem Juro que eu tenho medo O efeito Pois é cara A festa do Paulo Matias Tudo começou mano Se ele não Fizesse aniversário Mano Eu quero fazer aniversário Tudo culpa do aniversário Do cara mano Ele nem tá na parada né Ele só tipo Jogou a bomba E deixou tudo rolar né Que doideira Nem teve festa direito Caraca gato Quer pegar o mouse Que é um negócio Intangível gato Não tem como você pegar O mouse que tá na tela Vou arranhar meu monitor Cara Eu vou arranhar meu monitor Obrigado.